O que é o professor de aprendizagem? Nós entendemos que as crianças aprendem ao seu rio. O professor não é um transmissor de conteúdos, mas é um provocador da aprendizagem. Recusem a dicotomia, porque não há nada pior na educação do que o pensamento dicotómico. O que é que importa? É ensinar ou aprender? Não tem resposta, as duas. Sempre que o pensamento pedagógico se deixou fechar numa dicotomia, se deixou fechar num dos lados da dicotomia, perdeu interesse, perdeu qualidade, perdeu capacidade de pensar. O Zé Pacheco costuma me perguntar quem é que sabe fazer a rio quadrada. Toda a gente se soube, as pessoas fizeram testes, e tiveram boas notas nisso, mas ficaram com conhecimento. Se tivessem ficado com conhecimento, eu era permanente. Não conseguia ter falha desse conhecimento, não. Não funciona o seu aprendizagem. E aí E aí E aí E aí E aí A escola não pode centrar-se exclusivamente, ou passo exclusivamente, naquilo que o professor não procurava, ao lado dos saberes procurantes, mas também não pode ter o deslumbramento de trabalhar só aquilo que agora se chama, há uns anos para cá, software dequilo, para só que eles e que hoje, às vezes, a brincar, são as competências poucas. Como é que o instrumento continuou a existir, mas noites escolares? Porque há negócio. Porquê que há negócio? Porque os professores continuam a fazer a sua parte, quer que faz manuais escolares. E, portanto, se há para cá, eles continuam a fazer. Há aqui uma questão, que os manuais decorrem de uma concepção de programas. E, portanto, a concepção de programas se orienta à natureza dos manuais. E, quando nós discutimos as concepções de programas, então reconstruímos a visão sobre os manuais. E é securizando para o professor a recorção manual. Quando você tem currículos altamente descritivos, normativos e extensos, transformam o ensino numa administração de uma xécula e se melhor a ferramenta tem para fazer isto, não é um manual. Olha só. E aí Obrigado.